Então nós voltamos aqui pro canal pra trazer pra vocês uma dica maravilhosa que eu conheço há muitos anos, desde a época que eu fiz um curso no Senac pra fazer pé e mão, sim gente, eu fiz um cursinho pra fazer pé e mão do meu noivo, que provavelmente nesse momento já é marido aí. E com certeza minha mãe me supera prova, tá? Ela me aprova como manicure, pedicure e eu ganharia muito bem, com certeza, nessa função. Enfim, gente, deixa eu... eu adoro tirar isso. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês sobre o produto, que a Yasmin vai desmembrar aqui e vai falar muito melhor do que eu pra vocês, mas eu vou dizer assim, no meu ponto de vista e pra que eu conheci ele? É um produto, gente, é um creme esfoliante de apricô da D'Água Natural, que é uma marca maravilhosa. Esse produto aqui, ele é maravilhoso pra esfoliar os pés e pra depois seguir aplicando um creme hidratante. Ele é um produto, assim, além de cheiroso, ele realmente faz, assim, uma esfoliação como ninguém. Não conhecia ainda um produto tão incrível nesse quesito. E ele tem de duas densidades, é assim que se chama, né? É... forte abrasão e média abrasão. Ele é maravilhoso, eu gosto muito de usar o de média abrasão, porque o de forte abrasão é bem forte mesmo, dá pra sentir, assim, como se fosse uma lixinha na pele. Mas a Yasmin, gente, me disse que ele serve pra muito mais coisas do que pra tirar as rachaduras dos pés, pra tirar aquele aspecto feio dos pés. Então agora ela vai contar pra gente. Como a Joyce já disse, tem o de média abrasão, que é o que ela usa, por quê? Porque ela é muito inteligente. Quem tem a pele do pé sensível vai sentir o incômodo com o fato de abrasão, porque realmente ele é uma lixinha. Né? Essas esferas abrasivas que ele tem são da semente de apricô, tá, gurias? Então, além de tudo, tem o plus, quando tu põe ali a semente moeda, ela solta aquele óleozinho dela e é o que deixa a pele e o pé tão hidratado. É por isso que o efeito dele é tão gostoso, porque o óleo de apricô, ele é ultra amoliente e ele é ultra cheiroso. Então tu passa com aquele cheirinho, assim, o dia inteiro. Outro uso também que é bem bacana, que as pessoas não costumam fazer esfoliação não não, mas é importante. Ah, é verdade. Até agora no inverno, né, é muito bom fazer aquela esfoliação nessa região aqui que fica bem secada. Eu acho que também, assim, pelo corpo inteiro, né, também diz que a gente pode aplicar ele. Ela diz que dá pra gente aplicar, meu Deus do céu. Então, todo mundo se esfoliando e aplicando aquele creme hidratante poderoso pra ficar com a pele super macia. Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente sofre muito com o inverno, né? O inverno resseca muito a pele. Mas conta mais, então, se dá pra gente usar mesmo no corpo todo. Então, dicas assim pra usar ele. Sempre que tu usares um esfoliante, assim como alguma coisa pra limpeza do rosto, tu vai ter que tonificar, hidratar. Um esfoliante no corpo e nas mãos não é diferente. Qual é a grande sacada? Ele já vem com ativos hidratantes. Mas isso não é o suficiente, tá? Além dele, você vai pegar, vai colocar, né, vai esfoliar com a mão ali direitinho, enxágua e na mão e no pé também pode, passa um creminho com o ureio. Ai, que é uma coisa bem boa, né? Tu potencializa o efeito. Se o pé tá rachado e a mão tá começando a ficar meio desgastada, tu consegue potencializar o efeito da ureia. E essa mão vira seda de novo. Fica uma maravilha. E os pés também, né? Tem como nos pés fazer um tratamento melhor. Os pés também, pode fazer, né, no pé. Então, tu vai colocar o mesmo creme com o ureio. Geralmente, o creme dos pés, ele tem um pouco mais de ureio do que o creme pra mão. Então, tu vai sentir essa hidratação mais intensa. Pra fazer no corpo também pode, claro, como é tipo do boy, ou da mana, ou da amiga, né? Nas costas é bem legal de fazer com isso, porque nas costas a gente acaba deixando resíduo de um monte de coisa. Condicionador é uma garrafa. Tá, eu sou aquela pessoa que eu tiro o condicionador, tiro a máscara e eu vou lá e ensaboo as costas de novo. Porque sempre fica uma coisinha assim escorregando. É legal pra usar pelo menos uma vez na semana. Principalmente um pouco antes do inverno. Tu vai te livrar daquela pele ressecada do verão e vai preparar a tua pele pra aquela água quente do inverno, né? Dica importante, nunca usa ele no banho por causa da água quente. Se for usar ele pro banho depois, a água morre. Água mordinha. Então, cuidem porque isso também interfere muito, né? Interfere. Assim como tu potencializa o efeito da ureia, que é um umectante, né? Do teu corpo, tu vai potencializar o efeito da água quente, que é um ressecante. É muito bom. Porta, tem risco de usar, o uso do adifado traz riscos. Não é um risco horrível, mas tu vai fazer alguma coisa que tem que fazer. É bom evitar, né? É, tu tá usando pra hidratar, daí tu vai acabar se hidratando, não funciona daí. Eu deixo aqui pra vocês, então, na tela, o site pra vocês conferirem todos os produtos aqui da Bela do Porto. Eu tenho certeza que tu vai adorar conhecer. E eles fazem entrega também ainda dentro de Porto Alegre. Já sabem que logo em seguida eles já estão colocando frete pra todo o país e ligadinhos aí. E é claro, né? Todas as redes sociais da Bela do Porto que vocês encontram tanto aqui na telinha, quanto aqui abaixo no box de informações em forma de link clicável. pra que vocês possam ir direto lá, seguir, curtir, enfim, conhecer o site, Instagram, Facebook da Bela do Porto. Se tu gosta desse tipo de vídeo aqui, que a gente comenta um pouco mais sobre as fórmulas dos produtos. E vocês também já podem deixar, né, aqui abaixo nos comentários, o que vocês querem que a gente traga aqui pro canal de conteúdo. E aí a Yasmin tá aqui pra desvendar as fórmulas pra nós. Então nos contem que a gente também quer desvendar as coisas aqui pra vocês. Tá certo? Então deixa teu like, lembra de te inscrever no canal e já ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que rolam aqui sempre em primeira mão. E Yasmin, muito obrigada por ter vindo aqui e nos enriquecer aqui de conhecimentos. E é isso, né? Um super beijo. Tchau, gurinhas. Até mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.